Olá estudantes do sétimo ano, nesse vídeo vamos falar sobre a origem e evolução histórica da corrida de orientação. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de educação física e convido vocês, vem comigo aqui. Práticas corporais de aventura, orientação, história e evolução. Você já ouviu falar sobre a corrida de orientação? Conhece essa atividade? Já teve a oportunidade de participar de alguma atividade parecida com isso? Já ouviu falar sobre corrida de orientação? Se não, fica de olho aqui no nosso vídeo. Olha só, orientação é a arte de navegar por terras desconhecidas com o auxílio de um mapa topográfico e uma bússola, onde está marcado o percurso que deve ser realizado no menor espaço de tempo possível. Isso até parece poesia, né? A arte de navegar pelo terreno desconhecido somente usando o mapa e a bússola. Mas a ideia é exatamente essa. Na corrida de orientação, o terreno, a topografia do terreno passa a ser também um desafio a ser vencido. Não só o seu adversário, mas você também tem que vencer os obstáculos naturais do terreno, tá? A corrida de orientação é um desporto em que o praticante tem que passar por pontos de controle, os PCs, marcados no terreno no menor tempo possível, com o auxílio simples de um mapa e de uma bússola. Ou seja, aqui estão os principais equipamentos, né? Do praticante de corrida de orientação. Um mapa que marca o percurso a ser seguido e os pontos aonde estão os PCs que ele deve passar e registrar a sua passagem ali e a bússola que vai servir de orientação para ele. Então essas são as duas principais ferramentas do praticante da corrida de orientação, ok? Como desporto, a orientação nasceu em 1850 nos meios militares escandinavos, que a utilizavam como meio de entretenimento para suas tropas. Então ela foi, surgiu entre os militares lá na Europa, nesses países escandinavos, tá? Até hoje esses países são assim, onde a atividade é mais popular. Os registros indicam que em Bergen, na Noruega, no dia 31 de outubro de 1897, que se organizou a primeira atividade desportiva de orientação. Então aqui foi o primeiro registro dessa atividade, dessa competição, tá certo? Uma competição organizada daí dentro da proposta da corrida de orientação, quando ela começou a sair daquela, dos meios militares e começou a se tornar mais popular. No Brasil, a história da orientação começou em 1970, quando alguns militares foram à Europa observar as competições de orientação. Então aqui, para o Brasil, a corrida de orientação também veio a partir dos militares, tá certo? Então foram os militares que trouxeram a atividade aqui para o Brasil, começaram a difundir, tanto que ela começa a ficar popular em todas as escolas militares, né? E torna-se até uma disciplina obrigatória no currículo do curso de educação física da escola militar. Então também os militares tiveram uma importância muito grande na divulgação desse esporte aqui no Brasil, ok? Umas referências desse nosso vídeo, pessoal, e nesse vídeo nós falamos sobre a corrida de orientação. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Um abraço.